Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se não ainda, te convido a apertar este botão, se inscrever em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. E vem fazer parte do nosso cantinho. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, vou tentar pelo menos, explicar para vocês como fazer uma live compartilhada pelo celular. Isso mesmo. Como fazer uma live compartilhada pelo celular? Não é difícil, é fácil e fora que a sua live vai ficar muito legal. Eu vou fazer pelo celular, né? Porque eu só tenho celular. Mas esse mesmo processo você pode fazer pelo notebook, que também dá super certo, tá bom? Então, bora para o vídeo. Depois vocês entram ali no Google Chrome. Eu vou abrir outra aba aqui. Mais. Eu vou digitar aqui, ó. Stream art. Já apareceu ali para mim, tá vendo? Stream art. Aí ele pede para logar. Aqui você digita o seu e-mail. Vou digitar o meu e-mail. Aí ele gera os seis códigos de confirmação, que ele vai mandar lá no seu e-mail. Aí você tem que ir no seu e-mail, pegar aquele código de confirmação e digitar aqui. E apertar aqui nesse azulzinho logar. Que eu vou lá no meu e-mail. Lá eu peguei o código, coloquei lá e loguei. Aí apareceu assim. Aí eu vou nesse azul escrito, Criti, é bootcast, que eu não sei falar em inglês. Então, nós falamos em inglês o nosso. Aperta ali. E já tem o contas que eu loguei ali, ó. Que aparece ali bem clarinho, que a do Eduardo é a minha. Aí, no caso vocês não vão ter a de vocês, vocês clicam nesse mais aqui. Eu, como tenho a minha, vou clicar ali na minha. Aí, aqui nesse título, é o título. Eu vou colocar aqui, teste. Achei. Teste. Aqui, description, é a descrição do vídeo. Privacy, é privacidade. Que você quer colocar público, pra todo mundo ver. É privado ou não listado. No caso, eu vou clicar nesse um listed, que é não listado, porque eu não quero que ninguém veja. Aqui é só um teste. No caso, vocês vão fazer a live de vocês, vocês deixem no público. E vou nesse Criti Broadcast aqui. Eu clico nele ali. Aí, ele vai carregar, né, os termos dele. E aí, aparece eu. Apareceu eu aqui. Estou no meu quarto. Estou no meu quarto. Aqui nesse, ó, Display Name. Display Name é como eu quero que o pessoal veja o meu nome. Que nem aparecendo embaixo da minha foto o meu nome. Família Sinatra. Aí, vocês colocam o nome de vocês, tá bom? Aí, tem ali o Mute. Que é o que vocês não querem. Pra mim, corta ali, vocês não me escutam. Stop Can't. É, ninguém me vê. Eu paro a câmera também, tá? Então, aqui, nessa engrenagem, tem lá, ó. Deixa eu subir aqui, abaixar. Tem lá do áudio da câmera, que dá pra vocês selecionarem a câmera ou o áudio, tá bom? Então, eu vou voltar aqui. Vou pegar, olha, eu aqui novamente. Então, como meu nome já está ali, Família Sinatra, eu aperto no azul. E, ó, apareceu ali do ladinho, onde vai aparecer os comentários. comentários, não está aparecendo nada, porque está não listado e eu ainda não iniciei a live, tá bom? Não iniciei a live, tá? Aqui nesse bonequinho ali embaixo que parece duas pessoinhas, eu vou clicar ali. E ali está escrito Invite a Question. Eu quero convidar o meu amigo. Ali eu vou mandar o link pra pessoa que eu quero convidar, pra participar, tá? Que nem eu vou mandar pro Eduardo. Eu vou copiar esse link aqui, ó. Código de, ó, copiado. Ou eu posso simplesmente apertar aqui, ó, em tudo ele e copiar também. Aí eu vou aqui no meu WhatsApp, vou aqui no meu Amore, que é o Eduardo. Vou colar e vou mandar pra ele. Aí ele vai entrar. Ele vai entrar lá, vai aparecer lá pra mim. Tá? Depois eu vou ensinar pra vocês como a pessoa que recebe, o que ela tem que fazer quando ela recebe. Aí o Eduardo, ele já está ali. Ele tem que... É que, ó, aperta naquele meio, daí carrega. Aí quando carrega ali, embaixo pra pessoa, aparece o display name. Quer ver? Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Ó, aparece assim pra pessoa. Tá perfeito. Ó, display name, que é o nome que ele quer que apareça aqui pra mim, que nem ele colocou o Eduardo Sinatra. O nome que eu ia colocar ali é o nome que vai aparecer aqui pra mim. Então vocês colocam o nome do canal de vocês. O nome do canal de vocês, né? Que vocês querem que apareça ali. E daí só apertar o azul que vai aparecer aqui pra mim, ó. Que nem tá ali, ó, nos bonequinhos ali embaixo. Corta o microfone. Ele vai cortar o microfone dele ali, gente. Senão vai ficar dando interferência. Aí eu aperto nesses bonequinhos aqui, ó. Onde apareceu o número 1 pra mim é que um convidado meu já mandou a solicitação de amizade. Ó, ele apareceu ali pra mim. Aí eu vou clicar nele. E vou aqui, ó. Ó, add to stream yard, né? Que ele vai aparecer pra mim. Olha o Eduardo ali. Olha ele ali. Tá com sono, misericórdia. Aí ele apareceu pra mim. Então é só apertar nesse good life ali que vai começar a minha live, tá bom? Vai começar a minha live ali se eu apertar o good life. Eu vou apertar aqui porque como eu coloquei não listado ninguém vai ver. Aqui, ó, good life de novo. E começou a minha live, ó. A contagem começou lá em cima. Essa contagem escrita live não vai aparecer lá na live no canal, tá? Esse aqui só aparece pra você e pros teus convidados. Que é pra você saber os minutos da live, tá bom? Aí quando você quiser cancelar cancelar a live é só apertar naquele botãozinho vermelho o end isso aí, vocês entenderam, né? O inglês aqui é forte. E daí ali do lado aparece comentários e só você ler, beleza? É bem facinho de mexer com stream art, tá? Não é difícil e dá pra fazer pelo celular. Eu tô fazendo pelo meu celular, tá bom? Qualquer dúvida vocês me perguntem que eu tento fazer outro vídeo mais explicado, tá bom? Eduardo tá ali, ó. Se eu quiser tirar ele eu clico nele ali remover front stream ó, removi o Eduardo ele sumiu mas ele não saiu ali do aplicativo ainda eu quero colocar ele eu entro no quest ele de novo o Eduardo aparece ali e outros convidados que eu tiver vai aparecer ali tipo, eu não quero o Eduardo eu quero o outro convidado que tava ali eu clico na foto do outro convidado adicionar stream art e ele volta ali pra mim viu? É bem facinho não é difícil o Eduardo tá com uma cara de sono vou tirar o Eduardo daqui de novo ele vai sair ali agora porque tá dando é pois é mas é isso aí, tá pessoal? ó ó, o ente vou apertar ali ente podcast o inglês com português aqui é ótimo aqui aparece pra avaliar o programa não precisa avaliar se você não quiser aperta o X e ali saiu aqui e salvou a live beleza? salvou a live e só saiu do programa ó, eu posso até apertar aqui no botãozinho saiu e eu volto no meu celular normal então foi isso gente eu espero que vocês tenham gostado é tentei explicar pra vocês mais ou menos como que é não é difícil é fácil como vocês viram dá pra fazer também pelo notebook como eu já falei e só aproveitar e bora começar a fazer as lives compartilhadas um grande beijo em coração de cada um de vocês até a próxima se Deus quiser não esquece do joinha não esquece de compartilhar muito obrigada a todos até a próxima tchau tchau tchau